E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem, eu sou o Dama de Gás, estou hoje mais um dia no csgo.net com 250 dólares. E hoje eu vou fazer um videozão aqui abrindo 250 dólares da classe Classified e pedindo um inscrito aí, cara. Muito gosto dessa caixa, beleza? Então bora lá. E, manos, espero que a gente saia com um profitão dessa caixa aqui, hein, velho? Ó, Elite Build de começo é profit, mano. Pode vir 3, pode vir 30. E veio 4, tá bom. Quase que pagou. Para quem não sabe, a série testando caixa aqui no canal é basicamente assim. Vocês pedem uma caixa aí, pode comentar. Eu pego um valor X, que exemplo foi 250 aqui, 247. E eu abro esses 250 dólares dessa caixa de 1, 2, 3, 4 vezes, né, que normalmente o pessoal abre. E se ela der um profit, cara, provavelmente ela está com uma oportunidade boa de drop. Se ela der um profit, ela está boa, certo? Se der prejuízo, quer dizer que a caixa não está tão boa. Se der muito prejuízo e tal, entendeu? Claro, vai depender da minha sorte. Pode ser que eu esteja com forte dia, pode ser que eu tenho que olhar para a esquerda, sim. Mas é um jeito bom de testar as caixas, tá ligado? O pessoal gosta, eu gosto também de fazer, então bora lá. Os dolinhos, 19, bora lá. Tem muita skin cara nessa caixa, cara, isso pode vir, mas também tem muita skin cocô, velho. Ó, tá vendo? Mas até agora tudo não profite. Ó, de 1950 pessoas no site, cara, o site está explodido. Muita gente, é o líder, né, mano? 8Build. 8,817. 8,817. 8,817. 10,817. Essa caixa é muito boa, já fiz um vídeo testando essa caixa muito tempo atrás, ela é uma das melhores caixas do site em questão de constância, ela tem uma constância boa, só que é aquilo, você não pode dar azar também, senão você perde muita grana, mas se você der sorte também você ganha muito, tá vendo? Então, tá God, tem muita skin top, tem um dropone que quando sai de AK, tudo que de skin rosa tem nela, tá ligado? Tem muita skin God, Redline, Dragon King, Imperial é God também, ganhando o valor que vem, ó. Cara, veio uma Cobre Strike, eu nem conhecia essa do Algorand, sem brincadeira mesmo, eu não conhecia essa skin. 10.30 49 dólar, vamos ver. 14 Seedmid Mais 3 A gente build 40 dólar, mais 4, mais 3 Pessoal, então terminamos aqui o teste da Classified E, ó, terminamos daquele jeito, cara, começamos ali com 250, 247, estamos saindo com 311, mais uma caixa totalmente aprovada aí, vou depositar, abra uma caixinha essa daí que compensa, cara, compensa bastante a Classified, beleza? Bem boy, então é isso, fica gostoso do vídeo, deixa o like e se inscreve. Olha só claro, valeu. E aí